Prepare-se para transformar seus espaços com a revolucionária luminária de mesa water. Descubra a liberdade da iluminação sem limites. De restaurante a quartos, da sala de estar a ambientes corporativos, a luminária de mesa water é a chave para criar ambientes deslumbrantes sem a necessidade de reformas demoradas. Sua versatilidade é incomparável. Une-se como peça central em uma mesa de jantar elegante, como iluminação auxiliar para criar atmosferas aconchegantes, ou até mesmo como fonte de luz de emergência. Legenda por Sônia Ruberti